Darcy Ribeiro dizia que há mais povos no Brasil do que nações no mundo. Ele dizia isso a respeito das tribos de indígenas que vivem e sobrevivem no Brasil com sua língua e seus próprios costumes. Darcy dizia ainda que o bom mesmo seria permanecermos índios para vivermos para sempre tranquilos e felizes. Um velho índio descreveu certa vez os seus conflitos internos. Dentro de mim existem dois cachorros. Um deles é cruel e mau. O outro é bom, muito bom e dócil. E eles estão sempre a brigar. Quando então lhe perguntaram qual dos dois cachorros ganharia briga, o índio parou, refletiu e respondeu. Aquele que eu alimentar. Seja índio. Seja civilizado. Alimentem o bom cachorro que vive dentro de cada um de vocês. Até mais. Tchau. Tchau.